Fala galera, aqui é o Luan do clã RobaRindo e hoje eu vou mostrar pra vocês um ataque usando a nova poção, a poção de Poison, envenenamento de tropas na guerra. Então galera, como vocês podem ver, eu tô aqui no clã Atividade BR, onde tem vários membros titãs e o replay que eu vou mostrar pra vocês é a defesa do melhor membro deles aqui do clã, o Tigre. Ele tem 4.600 troféus e na guerra ele levou 100%, é isso mesmo galera, não adianta tá na titã, qualquer vila pode levar 100%, então demorou, é nóis, bora pro ataque. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto